E aí o Neymar Ninguém vai dar bote nele, óbvio Esse é o Falcão Nenê, faz o passo pro Neymar E aí, goleirão? Faz o quê? Que isso? Que isso? E que golaço? Neymar no estado puro Bota mais um lá dentro Sensacional, Neymar Jr Tem mais uma aula de habilidade De genialidade Vai fazer o quê, goleirão? Faz nada, deixa sair e entrar Que coisa maravilhosa, ó